Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, sou professor, leciono no ensino superior e há 10 anos tenho pesquisado o PLAGE no meio acadêmico. Resultado disso foi a minha titulação de doutor em educação, desenvolvimento de uma tese relacionada ao PLAGE no meio acadêmico, que depois se transformou em um dos livros que eu publiquei e um outro livro que tem a ver também com o PLAGE e Autoria, um guia para estudantes, professores, pesquisadores e editores. Além disso, os estudos e as pesquisas renderam um site, que é o plage.net.br, que tem informações, orientações e cursos relacionados ao assunto. Tenho feito muitas palestras e conferências nas universidades brasileiras sobre o tema do PLAGE no meio acadêmico no decorrer desses 10 anos e tenho publicado pouca coisa, bela pouca coisa aqui nas redes sociais, mas percebo que há uma demanda de informação qualificada sobre o assunto. Então, estou aqui hoje para gravar um dos primeiros vídeos para falar sobre a questão dos softwares de detecção de PLAGE. Essa é uma pergunta que me fazem sempre nas palestras, quais softwares eu recomendo, quais são os melhores. E é uma pergunta complexa e difícil de responder, mas agora nós temos evidências científicas que podem nos ajudar nessa tarefa e eu vou compartilhar isso com vocês porque foi um trabalho feito por colegas pesquisadores europeus e um trabalho que foi publicado recentemente no ano passado e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês e finalmente poder recomendar alguns softwares que são considerados os melhores em relação ao assunto depois de pesquisas científicas realizadas. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar hoje aqui para vocês é que quando a gente está falando de softwares anti-PLAGE, uma coisa importante para a gente saber é que esses softwares, esses programas, na verdade, eles não detectam PLAGE. Não existe software detector de PLAGE. Os softwares são algoritmos que buscam similaridades textuais em diversas bases de dados na internet. Essas bases podem ser bases, por exemplo, de publicações abertas na internet, mas também podem ser bases de publicações acadêmicas e aí são os journals, os periódicos, os repositórios acadêmicos e muitos deles de acesso restrito, que para ter acesso aqui na informação precisa ser assinante e também os trabalhos feitos por estudantes que são colocados nos arquivos digitais, nas bibliotecas digitais das universidades. Então, esses algoritmos fazem o rastreio em todas essas fontes e é aí que começam as diferenças entre esses softwares que detectam similaridade, porque a qualidade do algoritmo e a capacidade de cobertura que ele vai alcançar é que vai determinar quão eficiente ele é do ponto de vista de encontrar textos com similaridade. Esses softwares, eles, em geral, geram um relatório de similaridade com percentual de identidade de textos. E aqui vai uma observação importante, não significa que 75% de similaridade quer dizer 75% de plágio. E tampouco, às vezes, um percentual tão alto de similaridade pode não significar nenhum plágio. E um percentual de 7%, de 3%, pode significar plágio. Não há um número mágico de um percentual aceitável em termos de plágio. Existe um percentual que a academia já começa a negociar em relação ao alto plágio. Mas este é um outro assunto que fica para a próxima conversa. Em relação aos softwares, quando eles geram esse percentual de similaridade, é preciso interpretar. E essa interpretação do usuário é necessária porque pode gerar um resultado de falso positivo ou falso negativo. Um falso positivo, quando o software encontra muita similaridade, mas não ocorre plágio nenhum. Por quê? Porque quando você olha as fontes, talvez a fonte que tem o texto igual ao seu, foi publicado depois que o seu trabalho. Então, nesse caso, exclui a anterioridade, exclui o risco de plágio em relação ao seu trabalho. Na verdade, foi o outro trabalho que copiou o seu, porque o seu é mais antigo do que aquele que tem o texto igual. Essa é uma das condições para a identificação do plágio, a anterioridade do texto publicado. E o falso negativo é quando o software não reconhece nenhuma similaridade no texto e parece que não tem plágio. E isso pode acontecer por diversos motivos. Softwares que o algoritmo é muito fraco ou não tem uma cobertura muito extensa, você pode passar o seu trabalho e ele vai dizer que não teve similaridade nenhuma. Mas, e acontece isso por quê? Porque ele não conseguiu rastrear muitas fontes nessas bases que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, ele vai dizer que não tem similaridade. Mas aí, se o seu trabalho é passado num software com um algoritmo melhor desenvolvido e com uma base de cobertura mais ampla, vai aparecer alguns trechos que podem ter sido copiados e colados e desapercebidamente caracterizando o plágio. Importante, gostaria de frisar isso também, que muita ocorrência de plágio se dá de forma acidental. A maioria dos trabalhos, seis em cada dez trabalhos de estudantes no âmbito da graduação, ocorrem por plágio acidental e quatro em cada dez de forma intencional. Então, é muito importante ter esse olhar, esse cuidado com os softwares, para não parecer que o software detecta plágio e que aquele número corresponde a um índice de plágio. Não, não é isso, está certo? Agora, outra coisa importante que eu quero trazer para vocês, são os dados dessa pesquisa científica realizada por um grupo de investigadores europeus e que foi publicado recentemente. Tive a oportunidade de conhecer o Thomas Fultini e muitos desses pesquisadores em um evento sobre plágio que foi realizado na República Tcheca alguns anos atrás. E esse trabalho realizado nos últimos três anos, que conta com pesquisadores de vários países europeus, trouxe aquilo que a gente gostaria de saber. Uma avaliação do desempenho de 15 softwares conhecidos internacionalmente e que foram analisados do ponto de vista de dois aspectos. Primeiro, do ponto de vista da cobertura, ou seja, a capacidade do software de fazer buscas de fontes naquelas bases mais abertas, como Wikipedia, por exemplo, até naquelas fontes de acesso mais restrito, como, por exemplo, um periódico de acesso para assinantes. E, além disso, eles fizeram também uma análise desses 15 softwares do ponto de vista da usabilidade. Esta é outra característica importante também, na hora que a gente escolhe um software, que é a eficiência da geração dos relatórios e como que isso, a facilidade que há, do ponto de vista do usuário, de interpretar esses resultados. Então, tem softwares que geram relatórios muito complexos, difíceis de serem interpretados ou até atrapalham a interpretação. Então, esses dois aspectos são fundamentais na hora de se analisar um software e, feitas estas duas análises de forma detalhada, eles conseguiram, então, mostrar quais são os softwares mais adequados do ponto de vista da eficiência em relação à cobertura e à usabilidade. Então, nós vamos agora ver estes softwares, quais são eles. E o primeiro destes softwares que eu vou mostrar para vocês agora é um software que é de origem polonesa. Este software que deve estar aí na tela de vocês agora, que é o Strike Pleasure Eisen. E este software, ele é utilizado em mais de 500 universidades, em 20 países, em países da região em torno da Polônia, Romênia, Ucrânia. E é um software que você pode utilizar do ponto de vista de um registro individual, porque também tem isso. Os softwares, os melhores softwares, geralmente são softwares de uso apenas corporativo, apenas a universidade pode utilizar o software. E aí você, como aluno estudante, usa o software por meio da universidade. Então, um dos melhores softwares no mercado hoje, globalmente falando, é o Urkund. É um software sueco, que tem já aqui no Brasil também algumas instituições, mas como usuário, pessoa física, não nos é possibilitada esta experiência, porque ele é comercializado apenas com instituições. E o Turnitin, um software americano, também é uma das melhores ferramentas que tem do ponto de vista da qualidade do algoritmo e da base de cobertura e da usabilidade, mas também é um software corporativo, para ser usado só por meio da instituição. E este software que eu estou mostrando para vocês agora, que é considerado um dos melhores, dos mais adequados pelos estudos feitos pelos pesquisadores europeus, que é o Strike Pleasure Island, eu vou voltar a mostrá-lo aqui na tela para vocês. Este software, você pode usá-lo, acessá-lo como pessoa física. Você faz um registro individual, e aqui por meio desse registro individual, você vai abrir uma conta, e por meio de créditos que você adquire, você tem possibilidade de fazer o rastreio de similaridades num texto, que daí vai variar, os preços vão variar, a depender do tamanho da extensão do seu texto. Quanto mais longo for o texto, mais caro fica, mas os preços são cobrados em moeda europeia, geralmente em euro, obviamente, e o custo não é exorbitante, mas requer um investimento. Este é um dos quatro melhores, eu diria o quarto melhor, em termos de uso pessoal, e agora um outro, que também foi reconhecido como um dos melhores softwares de reconhecimento de similaridade textual, o que permite reconhecimento de plágio, é o Unicheck. Este é um site que está registrado no Chipre, também europeu, ele tem uma cobertura já de mais de mil instituições na Europa, que adotam esse software, 69 países, essas instituições estão distribuídas, portanto, é um software que tem uma abrangência bem ampla lá no continente europeu. E uma coisa adicional, este software tem um serviço importante, que é verificar plágio em textos com dissimulação de reprodução textual. Já tem recursos que o aluno consegue esconder quando ele copia e cola. São artifícios de informática que permite que você esconde que o trabalho é plagiado. Em uma outra ocasião, eu vou detalhar melhor isso para vocês, mas este software consegue reconhecer essas circunstâncias. Então, ele pega até aquele plágio escondido. Tá bom? É o Unicheck, um software cipriota. E depois, o terceiro software, reconhecido como um dos melhores no mundo, é um software agora alemão, é o PlagAware. Este software já tem mais de 39 mil usuários de universidades, escolas e empresas. Um software principalmente utilizado na Alemanha, que tem um trabalho bem consistente e rígido em relação ao enfrentamento do plágio, já tendo até ministros e deputados do Congresso alemão, que foram flagrados com plágio em seus trabalhos acadêmicos e amarguraram duras penas, como, por exemplo, a demissão e ter que abandonar os cargos políticos. O PlagAware funciona como os outros softwares. Alguns têm uma finalidade até freemium, você consegue utilizar o software com um limite grátis de uso, mas geralmente são pequenas extensões de texto. E aí, se você quer extensões maiores, você precisa fazer a compra dos créditos. Então, você está vendo aí que tem uma variação de cerca de 13 euros para 100 páginas, que você paga para fazer esse rastreio no trabalho que você quer identificar se ocorre ou não similaridade. A vantagem desses softwares que você compra e paga por esse serviço é porque os relatórios são geralmente muito claros e bastante precisos. Então, você não vai precisar ficar em dúvida de que talvez tenha a plágio e o software não reconheceu. Quer dizer, se esses softwares não reconhecerem, nenhum outro vai reconhecer, porque esses são os melhores que foram verificados pelo estudo feito pelo grupo de pesquisadores europeus recentemente publicado. E o último de todos eles, que é o melhor, o software até ele teve um desempenho melhor até que os softwares corporativos, é o Plagscan, este é um software também de uma empresa alemã. Ele está no mercado já desde 2009, portanto, já tem mais de 10 anos de mercado. É utilizado por mais de 1.500 organizações. E ele também pode ser utilizado ainda de forma pessoal. Ele tem uma versão corporativa, mas ainda tem uma versão pessoal. Agora, por tempo limitado, viu pessoal? Porque o Plagscan acabou de ser comprado pela empresa sueca Urkund e vai ser fundido num software único que é o Original. E o Urkund é um software apenas de uso corporativo. Eu ainda não sei se vai continuar a haver esse serviço pessoa física ou não, mas por enquanto está disponível na internet, os serviços do Plagscan, que é considerado o melhor software em termos de análise de similaridades textuais disponíveis no mercado hoje para pessoas físicas. Portanto, pessoal, aqui vocês têm os quatro melhores softwares de identificação de similaridades no mundo atualmente. E por que eles são os melhores? Vou repetir. Porque eles têm uma extensão de cobertura muito abrangente nas bases de dados, que em geral são feitas as bussas de similaridades em relação a trabalhos acadêmicos. E a usabilidade também é de uma forma bastante boa para a interpretação dos resultados. E mais do que isso, até o atendimento foi investigado do ponto de vista do suporte técnico diante de uma necessidade, por exemplo, de dificuldade de interpretação. Esses softwares, esses quatro, têm um contato bastante efetivo por meio de e-mail, até por telefone, no caso de uma necessidade. Portanto, está aí minha contribuição para vocês. Espero que tenha ajudado. Mas, antes de terminar, gostaria ainda de abordar mais alguns aspectos com vocês para encerrar esse vídeo, mostrando para vocês essa questão do risco que tem você utilizar um software que pode te dar um resultado falso, positivo, e que não corresponde à realidade. E para isso eu vou te mostrar um exemplo. Eu tenho um dos livros publicados sobre plágio, que é um livro que já tem vários anos que está aí, hoje está disponível na versão e-book na Amazon, e é um livro bastante utilizado, eu recomendo para você também, é um manual. E há pouco tempo eu passei esse texto inteirinho de novo no software antiplágio e, olha, deu um índice de 45% de similaridade. E aí eu fui olhar as fontes, certo, que correspondem à similaridade, e você vê que em uma página de texto praticamente tudo tem texto igual por aí. Mas, enquanto você analisa, o que se identifica, por exemplo? Que algumas similaridades são citações feitas corretamente, e isso não configura a plágio, está certo? Como aqui que tem aspas, aqui que tem aspas. Então, isso está tudo certo. Portanto, não dá para observar o índice e achar que é cópia. Além do mais, onde não tem aspas, onde não tem citação, os textos idênticos são o quê? São textos que foram produzidos com trechos copiados do meu livro e colados em outro trabalho. Significa que outro trabalho plagiou o meu? Não. Quando você olha no texto que usou esse trecho do meu livro, o autor de lá fez a citação corretamente, com aspas, colocou a referência no final do trabalho, portanto, aquilo que a Lei de Direitos Autorais recomenda no uso de fontes de textos científicos com a finalidade de estudo que não caracteriza nenhuma fraude autoral. É permitido usar dessa maneira. Portanto, é importante fazer esta análise sempre, quando a gente está usando um software de detecção de similidade, para não cometer nenhum equívoco ou tomar sustos desnecessários. Bom, e uma outra coisa adicional que eu gostaria de falar para vocês, que eu vejo muita, muito pouca gente falando, os softwares, gente, eles reconhecem apenas alguns tipos de plágio, viu? E a gente tem catalogado pelo menos sete tipos de plágio. Tem muitas formas de classificação do plágio acadêmico. Mas, por exemplo, tem uma companhia que é detentora de um desses softwares, ela faz uma categorização de dez tipos de plágio. Só que os dez tipos de plágio que ela categoriza são aqueles que o software dela pode reconhecer, obviamente. Então tem um viés de interesse aí. Só que, na realidade, há alguns tipos de plágio que nenhum software ainda pega. Porque ele não se trata de reprodução textual. Então, esses softwares, eles têm uma limitação na identificação de plágio, que se refere apenas àqueles textos que são copiados e colados. Mas, neste quadro, por exemplo, vocês veem que essas três linhas de texto na cor preta são aqueles casos de plágio que o software não verifica. O software não pega. E ainda tem o problema do texto traduzido, que a maioria dos softwares não consegue pegar quando ele é vertido de um idioma para o outro. Portanto, os softwares, eles são ferramentas que ajudam, que contribuem, mas eles não são a solução para o problema do plágio. É preciso ter um olhar bastante detalhado e atento em relação a eles. E, para terminar, cinco destaques importantes. Um já está dito aí, os softwares não são a solução completa. Precisam ser usados com bastante discernimento, com bastante análise. Os relatórios precisam ser bem interpretados e a gente precisa aprender a interpretar os resultados. Os índices de similaridade, muitas vezes, os índices altíssimos não representam nada de plágio. E um índice muito baixo de similaridade pode representar plágio, porque tem a ver com os tipos de plágio e a forma como é aceito ou não em algumas áreas. E a compreensão de que o plágio é a fraude autoral, ele vai muito além do copiar e colar. Preciso entender esse fenômeno de uma forma mais complexa e abrangente, porque pode-se cometer plágio sem copiar e colar. Daí, para a gente aprofundar sempre mais o conhecimento e ter segurança em relação à produção textual, é preciso a gente estudar e se aprofundar na técnica da escrita e na atribuição de créditos das fontes utilizadas para que a gente não corra o risco de cometer alguma fraude autoral. Mas é muito difícil cometer fraude autoral, podem ficar tranquilos. E nas palestras que eu faço, em outras oportunidades, vou mostrar para vocês o princípio da unicidade do enunciado, por exemplo, que vai explicar para vocês por que a gente pode escrever bem tranquilamente sem o risco de cometer plágio. Bom, por hoje, gente, era isso que eu queria dizer para vocês, dar essa boa notícia, que temos quatro softwares bastante interessantes aí para serem utilizados. Tem softwares que são gratuitos, eu não recomendo, tá certo? E porque o software, quando a gente vai submeter o trabalho para fazer a análise de similaridade, você faz o upload dele para um servidor. Então é importante, minimamente, você ter uma relação comercial com este site, porque você está entregando o seu trabalho original para um servidor e depois você não fica com ele de volta. Uma vez que você faz o upload, o servidor fica com a cópia do seu trabalho. E já teve sites, inclusive, de softwares, quando você lê as condições de uso do software, que inclusive diz que eles vão ficar com o trabalho e podem usar para outras finalidades. Então, isso é bem complicado, porque você está cedendo o seu trabalho de forma inadvertida e depois o seu trabalho pode ser utilizado para finalidades que você não concorda. Então, muita atenção na hora de você utilizar um software. Bom, por hoje é isso. Obrigado pela sua atenção aqui ao meu vídeo. Deixo o meu site como uma referência para você fazer novas consultas. Meu e-mail, se você quiser entrar em contato comigo, estou à disposição. E os dois livros, que são as obras resultantes do meu trabalho de pesquisa e que podem ajudar você também diante das dúvidas que você tiver. Este livro Autoria e Plágio, agora na versão e-book, está disponível na Amazon. E o livro Outras Palavras sobre Autoria e Plágio, o resultado da minha tese de doutoramento do assunto, também está disponível na versão de livro, para quem gosta de ter livros como eu, mas também pode ser encontrado ambas as obras na internet. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês, para acompanhar meu vídeo. Um abraço a todos e espero encontrá-los novamente em uma próxima oportunidade. Até logo! Um abraço a todos e espero acompanhar meu vídeo.